Fala galera, aqui quem fala é o Thiago João, começando mais um vídeo aqui, mas só que trazendo um novo vídeo aqui pro canal, que é Brawl Stars Eu não é Thiago! Eu roubei o canal dele! Não roubei nada não! Eu sou amigo dele! Vai tomar uma porrada, papai! Eu roubei o canal! Vai, vai, vai! Ai, roubei! Ai, se botou no lugar errado aqui, calma, calma! Roubei, bateu! Começamos um vídeo, né, né? Isso aqui é vídeo da Kenaipa! Vou jogar aqui uma partida de Brawl Stars! Uma Brawl Stars! É com letra maiúscula! Ah, vou ver Matheus! Ai, já a internet ia cair de logo aí, vamos dar umas balas presas de paqueiras, cara! Toma, toma, toma! Tô, toma, toma! Mano, a internet eu tô carinho demais! É Fortnite Brawl! Toma, toma! 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 Sabotar o tiozinho, não? Tu é chata, hein? Faculta, hein? Na moral. É esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Do meu canalzinho. É que a vida infinita. Ai, 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 ai. Já que é um like, ó. Já que é um like, ó. Se inscreva no canal também. É só isso que tá, pá. Tá, acho que eu sou boba, sim. Tô achando que eu sou inscrito do meu próprio, caralho. Filho da mãe. Que? A minha equipe recuperou. Vai lá, equipe. Dá, dá bala. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Tiro. Vai tirar o pé, não? Ah, tô gravando. Fô bem, mateu. A Zala é teu. Que mais você me irritar. Fô bem, mateu. A Zala é teu. Ai, tchau, galera. E esse retardado aqui do Thiago. Retardado é tua avó.